Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão, senhor presidente, nosso tema, mais uma vez, é o serviço de ferribolte do estado do Maranhão. Nós tivemos uma vistoria que foi feita pela Comissão de Assuntos Municipais, por solicitação do deputado Júnior Verde. Hoje, desta vistoria, com a participação, inclusive, do PROCON, resultou um relatório do PROCON. E hoje, nós tivemos uma sessão ordinária da Comissão de Assuntos Municipais, que, infelizmente, não contou com a participação da MOB, por um imprevisto, mas o PROCON estava presente, através do seu representante Duarte Júnior, e nós fizemos a leitura desse relatório, que passa a ser objeto de discussão junto à MOB, a fim de buscar melhorias no serviço de ferribolte, tão importante para o estado do Maranhão. Nesse relatório, deputado Júnior Verde, são destacados três blocos de observações, vamos dizer assim. O bloco relacionado às passagens, venda de passagens, o bloco relacionado a embarcações, e o bloco relacionado a terminais de embarque e desembarque. Eu vou aqui, rapidamente, nesse tempo do pequeno expediente, tentar sintetizar os principais pontos abordados. Em relação às passagens, a primeira grande questão, a venda de passagem através da internet, que hoje, estranhamente, em pleno século XXI, ainda não se tem essa opção de se comprar uma passagem do ferribolte pela internet. É estranho, extremamente estranho, porque nós estamos aí, até passagem de avião, a gente compra pela internet. A qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, não existe domingo nem feriado, a gente compra uma passagem de avião para qualquer lugar do mundo. Para qualquer lugar do mundo. Mas você não consegue comprar uma passagem de avião, perdão, de ferribolte, para fazer uma travessia da ponta da espera até o Cujup. Então, esse é um ponto muito destacado em relação a isso. Também se pede, no bilhete de passagem, a necessidade de inclusão do nome e o documento de identificação do passageiro, que não há. Você compra o bilhete, mas não há identificação. Como qualquer outro serviço de transporte, você pega um ônibus ali, no terminal rodoviário de São Luís, você tem o nome do passageiro no bilhete de passagem, mas o ferribolte não consta. A compra online, já falei. A questão do aplicativo para celular, que poderia ser adotado pelas empresas. Cartão recarregável é outra medida que poderia ser adotada para melhorar o serviço das passagens. Para evitar as filas, você poderia ter um cartão e passar na roleta, como no transporte rodoviário, assim se faz e é algo absolutamente usual no tempo atual. E também a expansão dos pontos de venda, principalmente na cidade de Pinheiro. O PROCON, inclusive, ofereceu, o PROCON ofereceu a unidade do Viva, lá em Pinheiro, para fazer a venda da passagem. E as empresas continuam resistindo e não querem fazer a venda. Aqui em São Luís, você vai ali no anelviário e consegue comprar a passagem. Mas quem está do outro lado, na Baixada, não tem um lugar físico, uma agência, um local de venda de passagem que possa melhorar a comodidade. Aí o sujeito que está em Pinheiro, que está em Cururupu, ou qualquer lugar mais distante, é obrigado a chegar ao Cujup, para ver se tem disponibilidade ou não de passagem. Em relação às embarcações, se falou de pintura, se falou de serviço de internet, dentro das embarcações, por que não? Dentro de avião já tem Wi-Fi. Por que não pode ter Wi-Fi também nas embarcações? É outra medida importante. Programas educativos, higienização de coletes, salva-vidas e banheiros, informação clara sobre a quantidade de coletes e a disponibilização também de cadeiras acolchoadas, que hoje o que tem lá são bancos, não tem poltronas. E, finalmente, no terminal de embarque e desembarque, é onde já teve mais melhorias, em razão da ação do governo, principalmente a EMAP. Mas também há algumas sugestões em relação a essa área dos terminais de embarque e desembarque, Sr. Presidente, só para concluir. A ampliação dos portões de embarque e desembarque, garantida a prioridade de entrada dos passageiros, de acordo com as condições de mobilidade de cada um. A criação de um setor de achados e perdidos. A instalação de posto policial em cada um dos terminais, ponta da espera, Cujup. Melhorias na prestação de serviço do Wi-Fi, que já existe, foi um avanço no governo atual. As reformas também é um avanço. Teve reforma no ponto da espera, está tendo reforma também lá no Cujup, que melhora o serviço. A instalação de detector de metais e a criação de restaurantes populares nos terminais, além da inauguração de postos de saúde e a fixação de quadro de aviso. São algumas sugestões feitas, feitas pelos técnicos do PROCON, após a nossa vistoria, durante a participação da Comissão de Assuntos Municipais, que teve a participação de vários colegas parlamentares. Sr. Presidente, eu destaco esse assunto como um ponto relevante. Espero que a MOB faça a sua parte e que a gente vai acompanhar cada passo dado, porque isso aqui desrespeita o interesse da população como um todo. É algo que já foi tratado por sucessivas legislaturas, mas acho que chegou a hora da gente dar um salto de qualidade. E acredito que isso é perfeitamente possível. Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção.